Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Aí Cansei de te dar valor, falei, tchau e pensa amor Foquei, na madruga ali, colei Lá me sucumbi, se me verem lá Aí não vai prestar, que elas vão pedir E eu não vou negar, eu não vou negar Eu não vou negar, eu não vou negar Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai, vai mexer na ré Que o resumo é, depois do rolê Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai, vai mexer na ré Que o resumo é, depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Eu não sei de te dar valor, falei, tchau e pensa amor Foquei, na madruga ali, colei Lá me sucumbi, se me verem lá Aí não vai prestar, que elas vão pedir E eu não vou negar Que elas vão pedir E eu não vou negar Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai, vai mexer na ré Que o resumo é, depois do rolê Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai, vai mexer na ré Que o resumo é, depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Aí Cansei Se inscreva no canal, e aí Se inscreva no canal doweight add-me Obrigado.